E o Nikita Mazepin venceu nesse final de semana o seu primeiro evento do automobilismo após sair da Fórmula 1? Vamos comentar sobre isso neste vídeo, mas já quero saber de vocês. Sem ter falta do Nikita Mazepin na Fórmula 1? Deixe a sua opinião aí nos comentários e bora para o vídeo! E o Nikita Mazepin está de volta, mas calma que não é na Fórmula 1, mas sim no cenário do automobilismo internacional. O ex-piloto da Raiz, que saiu da Fórmula 1 no começo do ano, quer dizer, foi praticamente chutado da Fórmula 1 no começo da temporada, participou no último final de semana de uma competição de rali lá na Rússia. Mazepin estava fazendo sua estreia no evento de rali, no qual nunca tinha participado antes, mas ele tem uma vasta experiência em off-road durante o seu ano na Fórmula 1. Depois de vencer a fase 7 do evento, Nikita manteve a liderança e acabou ficando no topo da sua categoria, conquistando seu primeiro título no rali, conhecido como da Rota da Seda. Além dessa vitória, Mazepin disse recentemente que tem confiança de que um retorno na Fórmula 1 é possível em um futuro próximo para ele. Mas será que isso vai acontecer? Bom, depois dessa vitória no rali, Mazepin deve estar todo confiante. Mas e aí, vocês gostariam de ver o Mazepin novamente na Fórmula 1? Deixe sua opinião aí embaixo. Assim que tivermos maiores notícias do mundo da Fórmula 1, vou trazer para vocês aqui no Ponte F1. Se curtir o vídeo, não esqueça de deixar o seu like e voltamos em breve. Um forte abraço e tchau! 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 Tchau!